E não é sino quando tem que investir, por exemplo, em gastar na lavagem de um carro ou qualquer outra manutenção. Mas reclamo quando a minha esposa pede pra ir ao cabeleireiro. Então eu estou caindo na proposta de Sodoma. Ter valor às coisas e coisifique pessoas. Se eu faço parte de um grupo de pessoas que já não dá mais valor aos momentos com a família em volta da mesa. Que segundo a Bíblia, é nesses momentos que Deus ordena a bênção só na tua casa. Porque ali você tem fone, porque ali você abre teatro. Mas se você já faz parte de um grupo de pessoas que preferem se isolar, gastando horas e horas das redes sociais. Ou pegando o teu prato de comida e sentando no sofá de frente com a telinha. Ou se recolhendo ao teu prato. Ao invés de estar com a família em volta da mesa. Então você está caindo na proposta de Sodoma. Que segundo valor às coisas e coisifique pessoas. Mas Abraão vem com o que você dizendo. Eu não quero. Porque eu levanto as minhas mãos ao Deus. Possui o céu e possui toda a terra. O que Abraão está dizendo é. Eu me reto diante do Deus. Que valoriza as pessoas. E em torno de todas as coisas. Se você entende esta verdade. Ou levante a tua mão. Abra a tua mão. Que não me controla. Que você pode dar o nome de Jesus Cristo. Por uma estrela. Por que a língua levanta a mão direita. Se você puder. Se você puder levanta a mão direita. Eu sei que isto aqui não é cultura da nossa igreja. Mas também não é pecado. É didático até. Pegue esta mão que você levantou. Direciona ela para alguém próximo. E diga para essa pessoa. Pessoas são melhores do que coisas. Diga pessoas. Não vale mais do que coisas. Trate coisas como coisas. Mas trate pessoas como pessoas. Mas dois sabes. A graça do evangelho é isto aqui. É que aqui você é tratado como pessoa. Aqui você é tratado pela alma que você tem. Aqui você é tratado pela pessoa que você é. Se você recebe esta verdade. Levante a tua mão e abenca. E não fica aqui no nome de Jesus Cristo. Eu não quero nada. Porque eu não vou trocar pessoas por coisas. Eu não vou trocar pessoas por objeto. Eu não vou trocar comunhão com a família por qualquer coisa. Eu não vou trocar comunhão com a igreja por propostas. Ele diz eu me rendo. Aí Deus se apresenta no capítulo 15. Redobre a tua atenção. E quando Deus se apresenta. Deus diz a ele. Permita-me parafrasear. Parabéns Abraão. Porque você recusou a recompensa do rei de Sodoma. Grande será a tua recompensa. Eu vou repetir. Porque você recusou a recompensa do rei de Sodoma. Grande será a tua recompensa. Tem recompensa de Deus para a tua casa. Tem recompensa de Deus para a tua família. Tem recompensa de Deus para a tua vida. Grande será a tua recompensa. Mas Abraão. Eu preciso que você veja o que eu vou fazer. Eu vou confirmar promessa. Eu vou fazer aliança. Mas esta promessa que eu confirmo na sua vida. daquilo que de fato vai acontecer. Daquilo que eu vou fazer em você. Eu preciso que você veja. Abraão. Sai da tenda. Vem para fora. Olhe para os céus. E conta as estrelas. Para que você veja. Sai da tenda. Sai de onde? Da tenda. Sair da tenda por quê? Porque você precisa ver o que eu vou fazer na sua vida. E para enxergar o que eu vou fazer. Abraão. Sai da tenda. Das tuas limitações. Sai do teu mundinho. Sai de onde você está simplesmente limitado a circunstâncias. Venha para onde eu te dou visão de longo alcance. Sai da tenda. Vem para fora. Olhe para os céus. A minha área de atuação ou estudo é a língua portuguesa. Então eu vou usar a minha ferramenta. Sai da tenda. Vem para fora. Olhe para os céus. Conta as estrelas, vírgula, que indica a pausa. Se puder. Conta as estrelas, vírgula, se você tiver capacidade. Conta as estrelas, vírgula, se você conseguir. Conta as estrelas, patriarca. Se você puder. Espera porque Deus está desafiando Abraão. A ver o que Deus vai fazer na sua história. Glória a Deus. E se você assimilar isto aqui. E entender que esta é a palavra de Deus para a sua vida. A tua história muda. Em alguns aspectos ou em vários deles a partir de hoje. Porque Deus está desafiando o patriarca. Sai do teu mundinho. Sai das tuas limitações. Sai da tua tenda. Vem para fora. Olhe para os céus. Conta as estrelas. Eu quero interagir com vocês. Então eu pergunto e vocês respondem. Conta o que? As estrelas. Conta o que? As estrelas. Conta o que? As estrelas. Três vezes. Olhe para cá. Deus está dizendo para ele. Conta as estrelas. Se você puder. Tem duas interpretações bíblicas aí. E eu quero considerar estas duas interpretações. A primeira com base no versículo 5. Quando no versículo 5 Deus está dizendo. Sai da tenda. Vem para fora. Olhe para os céus. Conta as estrelas. Se puder. Aí Deus diz. Assim. A expressão assim tem relação com quantidade. Deus está dizendo. É do jeito que você contou. Que eu vou fazer na sua vida. Eu vou repetir. É do jeito que você contou. Que eu vou fazer na sua vida. Então sai da tenda. Olhe para os céus. Se contar as. Começa a contar a tenda. Uma. Duas. Três. Onde é que você está patriarca? Na décima. E agora Abrão? Centésima. E agora patriarca? Milésima. E agora Abrão? Perdi as contas. Mas eu conto de novo. Uma. Duas. Três. E agora? Décima. E agora? Centésima. E agora? Milésima. E agora? Perdi as contas. Eu conto de novo. Uma. Duas. E agora? Décima. Centésima. E agora? Milésima. E agora? Perdi as contas. Abrão. Vai ficar contento até quando? Conta se tiver capacidade. Porque quando você se perder nas contas, isto se chama infinidade. É isto que eu vou fazer na tua vida. É isto que eu vou fazer na tua casa. É isto que eu vou fazer na tua escola. Vou traduzir pra tua vida cair. Quando chegar o final de 2022. E você fizer uma retrospectiva da sua vida. Não vai conseguir contar a quantidade de bênção de Deus. Pra tua vida, pra tua casa, pra tua família. Se tem alguém que recebe a palavra. Eu vou deixar te afirmar pra tua boca. E também te orgulha. Que você pode dar o nome de Jesus Cristo. Deus vai fazer bênçãos infinitas na sua vida. Obrigado. Se você puder, toma uma olhada pra alguém e diga pra ela. Deus tem bênçãos infinitas pra sua vida. Deus tem bênçãos infinitas pra sua vida. Conta se você puder, Abraão. Agora, tem uma segunda interpretação do texto. E eu gosto muito desta. Porque Deus aparece no verso 1, dizendo pra Abraão. Não temas, eu sou teu escudo grande. Será tua recompensa. Só que, perceba isso aqui ó. Eu disse, ei, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Abraão não tá dormindo aqui. Isso aqui é a teofania. Era Deus quando se apresentava aos homens, usando coisas, circunstâncias, pessoas ou anjos. Na manifestação teofânica de anjos, era o próprio Cristo se apresentando. Mas Deus falava com os homens através de coisas. Através de circunstâncias. Esta manifestação de Deus ao patriarca não é sonho, é visão. Abraão não está dormindo aqui, está acordado. Então, Deus se apresenta, prova que Ele não tá dormindo. Verso 5. Sai da tenda e vem da flora. Olha para os céus e conta as estrelas. Contar o quê? As estrelas. Contar o quê? As estrelas. Contar o quê? As estrelas. Peraí. Olha o que diz o verso 12. Ao pão do sol, Abraão foi tomado por um profundo som. Verso 12. Abraão morreu. Mas foi no verso 5, que Deus diz, olha para os céus e conta as estrelas. Contar as estrelas, se o sol nem se pôs. Tacou-se, eu te dou o verso 17. Com a chegada da noite, veio a escuridão. Abraão, saiu da tenda, veio para fora, olha para os céus e conta as estrelas. Contar o quê, Senhor? Estrela. Mas o sol nem se pôs, a noite nem chegou, pois é Abraão. Isto aí se chama fé. Isso aí se chama fé. Porque contar o que você vê é fácil. Eu estou te desafiando, patriarca, a contar o que você ainda não está vendo. Conta, Abraão. Contar o quê? Estrela. Mas o sol não se pôs, a noite não chegou, conta vírgula, se você puder. Mas por que contar estrela, Abraão? Porque fé é você contar o que você ainda não está vendo. Verdade, Senhor. Fé é você olhar para aquela porta e começar a enxergar a tua família também entrando por ela. E dizer, eu quero ser fente. Fé é você olhar para a porta fechada e enxergar ela aberta. Fé é você pegar o resultado de um exame e dizer, está desfavorável, mas Deus vai mudar isso aqui. Fé é você olhar para o problema e alguém dizer, não tem solução, mas você enxergar a solução. Fé é você enxergar o milagre e já começar a contar um testemunho doido. Levando a tua mão porque ela vai a profecia. Hoje a noite Deus está desafiando a tua fé. E quando Deus está dizendo, conta, as estrelas se pudeu. Quando se perde nas contas, é infinidade. Mas se o sol não se pôs e a noite não chegou, nem a impossibilidade. Então Deus está dizendo que eu vou trabalhar nas coisas que me conseguem. Da sua vida, da sua casa, da sua família. Se tem alguém que recebe a palavra, aproveita a praia. Se você puder, levanta mais uma vez a mão direita agora. Se você puder e quiser. Mantenha a tua mão direita e vida ao céu. Porque Deus te traz aqui hoje a noite para dizer, se prepare. Eu vou trabalhar com bênçãos infinitas da sua vida. Mas eu também vou trabalhar com bênçãos impossíveis. Eu vou repetir. Hoje a noite Deus te trouxe aqui para dizer. Eu vou trabalhar com bênçãos infinitas da sua vida. Mas também vou trabalhar com bênçãos impossíveis. A revelação de Deus só é natural. Só é a tua vida, só é a tua casa, só é a tua família. Limpunha, mas eu é fã. Se você puder, 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 fecha a palma da tua mão. E dá-lhe o fã. E a minha filha só é natural, Jesus Cristo. Eu te pego comigo por um instante. Amém, Jesus. Eu poderia falar no texto sobre a maneira como Deus chama o patriarca para o conserto. Quando Deus diz para Abraão, o tempo não me permite, eu vou resumir isso. Quando Deus diz para ele, traga para mim três animais e duas aves. Traga três animais e duas aves, Abraão, e vamos fazer um conserto. Quando eu faço uma promessa, o que tem que valer é a minha palavra. Mas quando eu faço um conserto. Isto aqui, no direito, é chamado de acordo bilateral. Quando eu faço um conserto, o que tem que valer é a palavra de ambos. Deus diz para Abraão, vamos fazer um conserto. Mas o que traga os animais e o que traga as aves. Isto tem um significado, o tempo não me permite. Outro dia eu volto e falo sobre isso. Se Deus me permite, é. Mas Deus diz para ele, traga a tua oferta, o teu sacrifício. Abraão, você vem e eu vou. Eu vou repetir. Abraão, me traga os animais. Me traga os três animais e as duas aves. Espere sacrifício. Mas o senhor não vai confirmar em promessa? Sim. O senhor não vai fazer aliança? Sim. Eu e você. É por isso que para que eu faça aliança, traga o teu sacrifício. Porque a tua geração e as posteriores precisam entender algo, Abraão. Comigo não funciona assim. Depois que o senhor fizer, eu faço. Aí eu vou repetir. Comigo não funciona, Abraão. Comigo não tem barganho. Se o senhor fizer tal coisa, eu vou ser desinista fiel. Se o senhor fizer tal coisa, eu vou ajudar na obra missionária. Se o senhor fizer tal coisa, eu vou me envolver na tua obra. Eu vou ser crente. Eu vou ser crente. Não. Abraão, faz primeiro a tua parte. Você vem. E enquanto você estiver vindo, eu vou. Amém, Jesus. Salve. Traga os animais. Sacrifique. E eu vou fazer aliança. Sabes o que é patriarca? Porque a tua história nunca mais será a mesma. Amém. Eu sou o Deus que multiplica o sangue. Eu vou multiplicar a nossa mente. Eu vou multiplicar a tua casa. Ora lá, cheia. Abraço. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. É acredito em si. Há uma graça de Deus dentro desta casa. Se prepare porque vai haver testemunhos com o resultado disso. Deus está mudando a história de gente. Deus está mudando o futuro de pessoas. Veja a mente, Deus está dizendo para alguém. Prepare-se para a multiplicação. E quer saber? Conta as estrelas. Mas conta se você puder. Porque tem bênçãos infinitas. Amém. Tem bênçãos impossíveis. Eu creio, Jesus. E eu finalizo agora a orar com vocês. Mas eu só quero orar agora. Com pessoas que entendem o que Deus falou no teu coração. Na verdade, há dois apenas que eu quero fazer.